Tem alguém aí? Caramba! É muita mensagem, é muita mensagem, me agradecer a todo mundo aí, tá? Valeu Fabiano Cardoso, deixa eu olhar de perto em cá, Stephanie Rezende, Pedro, meu irmão, meu parceiro, tá? Meu amigo Rodinei, meu amigo Moisés de São Paulo, meu Rodinei de São Paulo, meus amigos de Salvador, do Rio de Janeiro, tá bom? Muito legal, muito legal, pra minha experiência nova aí, tá expressando, né? A forma de expressar o amor, né? O amor pela cultura afro e com verdade, né? Sem hipocrisia. A gente não tá aqui pra falar de fundamento, orô, pra dar tradução, nem nada. Sabe, canta? Se servir, serviu, né? E vamos que vamos, ok? Vamos então lá, então, continuar no orô de oiá? Umas cantigas de oiá, aí eu faço umas cantigas de oiás também. Umas cantigas de oiás também, tá bom? Então, é, deixa eu ver, eu recebi uma mensagem hoje de um amigo, que eu não vou falar o nome da Yalo Ixá, mas ela tem 98 anos de idade, 75 de santo, e ele falou pra mim que ele cantou uma cantiga que eu ensinei a ele pra essa senhora e ela se emocionou, a mãe de santo, a mãe de santo é até famosa, né? Bem conhecida. Ela se emocionou e mandou um beijo pra mim. Então, isso é o que fortalece, na verdade. É o que fortalece a gente, né? A gente continuar, nos dias de hoje no Candomblé, pra se cantar alguma coisa, pra ser reconhecido por alguma coisa muito difícil. O que as pessoas querem mais é mostrar que sabe mais do que o outro. Aí, no fundo, no fundo, ninguém sabe mais do que nada. Quem sabe é quem tá lá na África, quem viveu naquela época. Aqui a gente tem um Candomblé nosso, né? Criado aqui, né? O culto afro recriado, adaptado pelos antigos aí, os escravos aí, quando chegaram ao Brasil, quando eles encontraram uma nova África aqui. Então, tudo que a gente canta hoje é herança deixada no Brasil. Não tem nada buscado na África, né? Pelo menos até onde eu sei. Então, a gente tem que fazer o que o nosso axé, o que a nossa raiz impõe, o que a nossa casa impõe, sem esquentar muito a cabeça com o que as pessoas vão falar ou criticar, lógico, que é bom aprender, se apurar, mas aprenda dentro do seu axé, né? Porque você não tem que fazer o que o outro faz na casa dele. Aprender de tudo um pouco é bom, mas o bom é criar a nossa própria identidade dentro da nossa casa. A gente soma, mas as nossas raízes aí a gente não pode perder. Eu gosto de uma cantiga que é bem simples, né? Eu gosto de uma cantiga que é... Eu gosto de uma cantiga que é... Eu gosto de uma cantiga que é e-cum-é Serumbo 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 NITAMO NILÉ AJO 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 quiser, vai estar tudo certinho pra eu poder estar aqui com vocês. Eu gostei. Eu gostei. Não é mídia não, viu? É uma maneira de se expressar, de colocar a cara pela nossa religião e pelo cano André e se expressar. Todo mundo coloca, né? Todas as religiões colocam. Por que a gente não vai colocar? Vamos ao Xóssi agora. Continua lá. O Xóssi 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 Música 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 Pera aí gente Ui Essa gripe tá me pegando Eu vou quebrar a sequência Mas vou ter que parar pra não ficar muito feio Mais ou menos Mais ou menos Vamos continuar Amoradei 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 Amoradelo Amoradelo Música Valeu gente, obrigado pela força e pela moral E em breve a gente está de volta Falou um axé muito grande Saúde, alegria, vitória Para vocês aí Para todo mundo que está assistindo Que é a nossa cultura E vamos valorizar o nosso canombré A amizade, a família Está o orixá E com a benção de Deus Que é o nosso maior Que permite a gente Falou? Beijão Tchau Eu não estou conseguindo de novo Dorpar Não estou conseguindo Para o cara Dente Vem 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 Vem